Não quero lhe falar, meu grande amor Nas coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar o que eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer tanto É menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Vamos abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua Quem se fez, o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova intenção Eu vou pintar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo o que vira no momento O cheiro da nova estação Eu sei de tudo na vida, via O meu coração No meu coração Já apareceu, não é o que você namora Já me louvamos, gente só vem reunida Na parede da memória Essa lembrança É o quadro que dói mais E agora percebeu Apesar de termos feito tudo o que fizemos Na vida somos os mesmos Na vida somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Na vida somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nas aparências não me enganam Você vê que depois eu não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então eu tô inventando Mas é você que amou o passado e que não fez Eu sei que amou o passado e que não fez E o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa guardando o poder Deus voltando o rio metral E vai perceber que apesar de ter nos feito Tudo, tudo, tudo que temos Ainda somos os mesmos que vivemos 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 Ainda somos os mesmos que vivemos